A igreja Sei que é bem assim É tão difícil suportar Porque as alores é salário Não sabe mais o que fazer Tem que ter comprado aonde ir Não precisa acerteir Tem que ter comprado aonde ir Isso, Deus Deus mudou a minha vida Também vai mudar a sua história Deus mandou seu único filho Pra morrer com as regras Eu amou seu sonho e cabezinho Por você então vem por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar tudo no poço De eu ter de fazer um cachorro Vai mostrar pra todos seus filhos E eles sempre enseram em contigo E eles irão olhar e não dizer Como é que isso pode acontecer Ele está pra cair do meu lado Hoje sai de perto de mim E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O rito da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou Com a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Vem e vão chorar Derramou seu sonho e cabezinho Por você então vem por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te acontar do outro lado De re-re-te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que eles sempre enseram em contigo E eles irão te olharam e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Você está de bem fortificado E você vai acreditar E você vai dar E você vai dar Você que se alega dessa noite Pela vitória do nosso irmão Louvente louvão por Deus Um irmão da vitória Como o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e progrediu Que você tem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e progrediu Que você tem muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor